Pessoal, olha ali gente, o disco voador, ó, olha ali, olha aqui, a gente tá, tá, eu tô, chega, eu tô nervoso, cara, ó, eu vou dar o zoom, ó, olha ali, é uma bola que tá voando ali bem devagarzinho, não é avião não, olha que esquisito isso. Olha que esquisito, ó, tá sumindo gente, ó, ixi, parece que sumiu, tá apagando, tá apagando, sumiu gente, sumiu, sumiu gente, ó, nossa que esquisito isso, viu, eu tô nervosinho aqui, viu gente.